Olá, meus aventureiros, tudo bom? No dia de hoje nós vamos fazer mais uma aventura lá no Morro do Corcovado. A gente vai fazer a Via dos Macacos. É uma via de terceiro grau, tá? Ela é E2D1, ou seja, ela é relativamente protegida, né? Com poucas horas de escalada, pra vocês saberem. Ela é uma via de 120 metros e daí tu pode subir com duas paradas de 60 ou quatro paradas de 30. E ir arrumar aqui, preparar meus equipamentos de segurança e ir lá até a zona sul. Só pra vocês saberem também, pra você chegar na via tem uma trilha de aproximadamente 15 minutinhos, tá? Então é legal você já ir com um tênis, uma bota. A gente vai começar a escalada na parte da tarde, 1h30 pra ser mais exata. Então, não sei. Vai que a gente na volta ainda não vê um pôr do sol. E estamos aqui preparados. Já começaram a guiar a via, tá vendo? Tá lá na alcinha. A via é totalmente de aderência, então assim, tem algumas técnicas específicas pra subir, né? Mas o início ele é mais tranquilo mesmo. E pra vocês saberem, eu falei corcovado no calor do momento, tá? É o contra-forte do corcovado. E a gente veio na parte da tarde justamente pra rocha. Ela tá mais seca por ser aderência, né? Então isso é muito importante. As proteções, assim, elas estão mais ou menos por 5,5 metros. Ó, a primeira já tá aqui, a segunda tá aqui. Não é uma via super exposta, nem nada. Não é uma via super exposta, nem nada. Então, nós fizemos três cordadas até aqui, né? A primeira foi ok, só tomava cuidado, mas tava com uma boa aderência. A segunda pra mim foi muito fácil. A terceira, peguei uns micos aqui, falando que não ia conseguir subir. Porque, tipo, você olha, óbvio não tem a garra porque é aderência. E não tinha aderência, eu tava ficando muito desesperada. Mas deu tudo certo. Enfim, se você já é escalador ou escalador, você provavelmente vai ter facilidade. Mas eu tô, tipo, aprendendo ainda, né, nesse ramo. Então, tipo, isso é muito da minha impressão. Mas é só pra vocês ficarem atentos. E agora, a gente botou o rapel e vai descer, gente. Eu sei que tem esse de, ah, eu não gosto de rapel e não sei o quê. Eu adoro descer de rapel. Mas, ó, que maravilhoso aqui. E daí, vocês podem ver, né, daqui dá pra ver o laguão de Freitas, dá pra ver o Morro dos Cabritos, dá pra ver o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor tá pra ali, dá pra ver nas outras cordadas. Aqui onde a gente parou, não dá. Mas, tipo assim, o visual é muito lindo mesmo, vale super a pena. Bora descer. E agora nós vamos para a última descida.